Vai Que Cola é o título do novo trabalho da dupla da vizinha cidade de Conceição da Aparecida, Emerson e Cristian. Lançado há pouco tempo o CD, os meninos começam a viajar o Brasil mostrando um pouco dessa alegria contagiante dos mineiros através das canções que fazem parte do recente repertório. Depois do Tchutchá-Tchá rodar pelo Brasil, agora Tchê-Tchê-Tchê na voz de Emerson e Cristian, o novo trabalho, aliás o segundo que está rolando por todo o Brasil nas emissoras de rádio, e a gente está recebendo hoje no estúdio da TV Onda Sul para falar um pouquinho sobre esse novo projeto. Tudo bem, Emerson? Tudo jóia, Wilson. Tudo bem, pessoal? Nós estamos aí trabalhando aí, divulgando o nosso segundo CD, Vai Que Cola. Esse é o tema do nosso CD, mas a gente está trabalhando aí a Tchutchá-Tchê, que está pegando na boca do pessoal aí, né? Coisa boa, música universitária de boa qualidade. É isso mesmo, Cristian. É isso aí, graças a Deus. Mais um filho sendo gerado, como a gente diz, é o segundo trabalho nosso, feito com muito carinho, muito suor na camisa, e a gente tem um prazer imenso de estar mostrando de primeira mão para vocês aqui. Grande prazer estar aqui, viu? Cristian, fala dessas composições aqui, são de quem? Essas composições são mais do meu parceiro, ele que, como se diz, tem o item, ele tem o dó aí de compor. Praticamente está inteiro, só a faixa, a última que a gente fez, uma segunda versão, que já tem no primeiro CD, a panela nova, estava no primeiro CD, que é do Pedro Lisboa, um compositor parceiro nosso, e a gente fez uma nova roupagem mais agitada, né? Como se diz. Coisa boa. E hoje, o pessoal curte muito aí o universitário. Os meninos que são de Conceição da Parecida, como é que estão os trabalhos, a parte de shows, divulgação, ô Emerson? Graças a Deus a gente está fazendo bastante show aí, na região aqui, e no interior de São Paulo também a gente está fazendo muito. Campinas, Caçapau, São José dos Campos, Poços de Caldas aqui em Minas, estamos fazendo também bastante, Alfenas a gente, inclusive, vai estar fazendo lá. Os trabalhos aí estão bem legais, bastante shows, graças a Deus. Coisa boa, né? E, para levar o Emerson e Cristian para fazer um evento na cidade, tem um telefone de contato, informações? Tem sim, o telefone de contato, para quem quiser contratar Emerson e Cristian aí, é 9831-7668, repetindo aí, 9831-7668, falar com o Ronaldo Zaule, e também tem o nosso site, para quem quiser estar acessando, www.emersonecristian.com.br. Tá certo, emersonemcristian.com.br, lembrando que Cristian é com CH, tá certo? Vamos curtir então o novo trabalho da dupla aqui de Conceição da Aparecida, Tchê-Tchê-Tchê, vamos lá. Música 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 Música